Você está aberto lá, não é senhor? Sim, sim. Você sabe o que é que é sports? Eu acabei de ensinar e Centre rezando para fazer. Da mesma coisa que estou feito, eu estou aqui. Eu não sei, mas soupecê e soupecê. Eu espero que a gente não venha. Eu não me venho, não me venho. Eu ivei que eu pudesse. O que é isso? Não, 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 não. Eu falava que isso era outro. Eu falava que ele falava que tinha havido e era um garoto de prima. Quando eu respondia para os rios, eles falava que ele disse. Ele acha que ele estava recolhido. Eu não sei. Mas ninguêm ainda um mar already. E assim, que eu entendi o meu time. Seus meus amigos e seus amigos, Eles passaram a fazer a técnica de um trabalho por uma vez e passaram a fazer um trabalho para nós. Então, eu fiz uma chance de praticar isso. Eu estava fazendo um trabalho de saúde. Então, eu estou fazendo um lugar pra você. Nós estamos fazendo um trabalho de trabalho para você. Eu estou fazendo um trabalho para você. Quando eu vi, eu vi e os Gabiná. Que você te devo? Sim. Certamente eu te devo fazer a palavra. Ok, eu tenho certeza que é uma coisa atrás. Na verdade eu estou falando aqui. É. Eu estou falando aqui. Você tem o que? Você levantou aqui? É. Você tem o que? O que você tem o que? o estado de costas deixou eu